Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra do Bíblio de hoje é Daniel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 49. Que Deus abençoe as pessoas que estão na UTI, por conta do coronavírus, por conta de qualquer doença, que seja curada em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar todos os familiares e amigos que pereçam os entes queridos, que sejam confortados o mais rápido possível. E que Deus possa dar um bom lugar a todos os irmãos e irmãs que já partiram desta vida para a vida eterna. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano, no reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores e feiticeiros e os caldeus para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Diz-lhe o rei, tive um sonho e para sabê-los está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, Em Aramaico, ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teu servo, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, Uma coisa é certa, se não me fizerde saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado e as vossas casas serão feitas noturno. Mas, se me declarar o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, Digo o rei e o sonho a seu servo, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, Bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para as proferidas na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e sabereis que me podeis dá-lhe a interpretação. Responderam os caldeus. Na presença do rei disseram, Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido que exigisse semelhante coisas, de algum mago, encantador ou caldeus. Há coisas que o rei exige, é difícil, e ninguém há que aposta revelar diante do rei, se não os deuses, e este não mora com os homens. Então o rei muito cirou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual devia ser morto os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, porque é tão severo o mandato do rei. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designar-se o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seu companheiro, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel, bendito, o Deus do céu. Diz Daniel, Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isto Daniel foi ter com a Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, Não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, desprez, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, Achei um é dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, Cujo nome era Beltesazame. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho a sua interpretação? Respondeu Daniel, Na presença do rei e disse, O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, os pode revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias o teu sonho e as visões da tua cabeça. Quando estava no teu leito, são estas, restando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois que revela mistério, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendeste as congestações da tua mente, tu, ó rei, estava vendo e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé. Diante de ti e a sua aparência era terrível, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando uma pedra, foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estatua nos pés de ferro e de barro e os esmiucou. Então, foi juntamente esmiucado, esmiuçado, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das elhas no estio e o vento os levou e dele não serviram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montonha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis e quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cuja mão foram entregues a filhos do homem, onde quer que ele habite e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles tu eis a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiunça como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiunçará. Quanto ao que visto dos pés e dos artélios em parte de barro de oleiro e em parte de ferro será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que visto o ferro misturado com barro de lodo, como os artélios eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturassem mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias deste rei, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esminuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílios de mão e ela esminuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao reino que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que ele fizesse oferta de manjarres suaves, perfumes, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis é o revelador de mistério pois pudeste revelar este mistério então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muito e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque Mesaque Abed Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel porém permaneceu na corte do rei. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a nossa semana que se inicie de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade.